Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos contar com a grande colaboração do Orestes Toledo, que é professor de História do Ensino Médio e também historiador do Museu da Imagem e do Som de Campinas. Bem-vindo, Orestes. Sou à disposição. Obrigado. Então, Orestes, que tal começar falando um pouco sobre o MIS, sobre o Museu da Imagem e do Som de Campinas? Conta um pouquinho para a gente. O Museu da Imagem e do Som de Campinas, eu falo, inclusive, por experiência própria. Ele foi fundado por uma lei municipal em 1975 e no ano seguinte, em 1976, ele foi instalado em uma área central de Campinas, que é o Centro de Convivência Cultural de Campinas. O fundador do Museu da Imagem e do Som de Campinas, o senhor Henrique de Oliveira Júnior, ele já trabalhava na prefeitura, na área de som e imagem, e ele que propôs a criação. E a primeira coordenação, depois dele, ele foi o primeiro coordenador e fundador. Depois, foi a senhora Daís Peixoto, que foi dando a configuração final do aspecto museológico do Museu da Imagem e do Som de Campinas. Eu tive o primeiro contato com o museu como um cidadão comum da cidade de Campinas. Eu estava nos anos 70, em 75, 76, 77, fazendo a faculdade de História. Eu fiz o curso na PUC, com o que fiz na Universidade Católica de Campinas, no curso de História noturno. Porque desde o ensino médio, na época, segundo grau, colegial, eu trabalhava. Eu sou oriundo de camadas populares, na cidade de Campinas, e consegui fazer o curso de História, porque eu trabalhei durante cinco anos em uma agência bancária, o que permitia eu pagar a faculdade. E eu tinha os meus parques, que davam casa e comida. Com isso, eu consegui fazer a faculdade de História. Nesse período, momento difícil da História do Brasil, e como é público e notório, é o período da chamada ditadura militar, empresa e alta, não havia muitas liberdades. Então, o curso é muito limitado no seu debate, na sua discussão. E foi na universidade, fazendo a faculdade de História, que eu comecei a não só estudar a História, mas fazer a História. Então, eu me engajei, logo, pelas amizades e pelos estudos, no movimento estudantil. Como é da história do Brasil, o movimento estudantil vai se reorganizar nos anos 70, e pela própria característica de ser estudante, jovem, é o primeiro movimento que sai às ruas, reivindicando a volta da democracia. Depois, em 78, 79, é que vão ocorrer os movimentos operários, os sindicatos, os metalúrgicos, a suja figura do Lula e tal. O movimento estudantil, pela própria característica de ser estudante, jovem, assim, mais empolgado. Então, o movimento estudantil iniciou a luta dentro da universidade, fora da universidade, na cidade, levantando essa bandeira de que o Brasil precisava voltar a ser democracia, com as liberdades de pensamento, de reunião, de organização, que é imprescindível, inclusive, para estudar. Então, eu fui entrando no movimento estudantil. Como eu não tenho muita vocação, digamos assim, de liderança, subir no palanque, fazer discursos, eu me engajei, me ofereci, a liderança estudantil concordou, para fazer aquilo que eu já gostava de fazer, que é cinema. Então, eu fui aprendendo a fazer cinema, participando do movimento, já no início dos anos 70, até antes da faculdade, do movimento de cinema Super 8. Havia, em Campinas, um festival nacional, e aí eu conheci algumas pessoas, na época eu conheci o Marcos Caveiro, e aí eu entrei em fazer filmes, em películas Super 8. Quando eu entrei na faculdade, para fazer história, porque a minha opção era ser professor de história, no movimento estudantil, falei, olha, o que eu posso colaborar é na área cultural. Então, foi criado no movimento estudantil, na PUC, um movimento universitário de cultura. Então, alguns amigos iam para teatro, eu não me adaptava muito bem, em outro música, e eu falei, olha, vamos criar um cineclube, vamos exibir filmes, discutir filmes. Bem, aí havia um problema, porque eu tinha contatos em São Paulo para pegar as películas, em 16 milímetros, na famosa Rua do Triunfo, onde tinha uma distribuidora de cineclubs, com muita dificuldade, frequentemente sofria ação repressiva, perdia películas, e eu não tinha onde conseguir o filme, as películas, mas faltava o projetor. A película precisa de 16 milímetros, um projetor. Evidentemente, na faculdade, a gente não tinha acesso a nada. E fiquei no impasse, eu quero exibir filmes, para discutir filmes, porque eu acho que isso abre a mente, isso é uma forma de democracia, até para não ter censura nos filmes, para poder assistir o filme que quisesse, era tudo censurado. Então, eu não tinha um projetor. Até que eu fiquei sabendo, através de alguns amigos, que a gente formou um grupo, com amigos e amigas, que gostavam de cinema, de se resolver fazer o cineclube, e ficamos sabendo que tinha sido fundado o Museu da Imagem do Sol de Campinas, ainda em 1975, no segundo semestre. Ele nem estava instalado no Centro de Convivência. E descobrimos que os equipamentos, ainda, estavam no subsolo da Prefeitura Municipal de Campinas, numa garagem, havia uma sala. Eu me lembro muito bem que, nesse final de tarde, eu fui com meus amigos, minhas amigas, se eu podia emprestar o projetor. Tive a felicidade de encontrar o Sr. Rico Oliveira, Júnior, que era o fundador, e ele é um personagem importante na história de Campinas, sempre acolhedor para a juventude, e falou cinema, fotografia, ele está sempre empenhado, envolvido. Ele nos recebeu muito bem, até falou, sou que tem projetor aqui, 16 milímetros, eu vou fazer uma revisão de alguns filmes alemães que eu peguei em São Paulo, no Instituto Goethe. E aí, nós perguntamos, podemos assistir? Ele falou, pode assistir. Aí, no porão mesmo, ficamos assistindo o filme, fizemos amizade com ele, ele emprestou o projetor em função de ser cinema. Não importava para ele o uso. Se é movimento antigo, não, nem essa era a discussão. A discussão que ele sentiu naqueles jovens, não só eu, meus amigos, minhas amigas, era a mesma paixão. que ele, já um senhor, na época, possuía, que é a paixão pelo cinema. Bem, a partir daí, eu conheci o Museu da Manchurção porque eu não saía dele. Passava a frequentar regularmente as emissões de filmes do museu e participando também dos debates, frequentando, fiquei amigo do Sr. Henrique e sempre fui, eu sou um exemplo de alguém que aperfeiçoou, desenvolveu-se no seu gosto do cinema e continua até hoje como cidadão comum através do Museu da Imagem e do Som e já nasce com uma função clara de vocação social, um museu desburocratizado e que atende as pessoas, atende o público e eu fui muito bem atendido, muito bem acolhido com o Sr. Henrique, depois a Daís Fechou e sempre frequentando o museu. Terminei o curso, formei professor, comecei a dar aula em várias escolas do ensino médio, até fiz o concurso, tornei professor efetivo da rede estadual e depois eu prestei concurso também em 82 na escola que eu sou até hoje professor, que é a Escola Técnica Estadual Conselheira do Plano Prato, o EPCAP, é uma escola pública também, embora não seja da rede estadual e quando surgiu um concurso na prefeitura, em 1990, surgiu um concurso na prefeitura para o cargo de historiador. Eu já era professor e eu prestei o concurso, aí eu fui aprovado. Na escolha da vaga, eu já era conhecido e frequentador e colaborador do MIS. É natural que eu fui para o Museu da Imagem do Som em 1990 e estou lá até hoje. Então foi assim que eu conheci o museu, como um cidadão comum que foi acolhido pelo Sr. Henrique de Lideira, pelo Museu da Imagem do Som e tive a minha formação que continua até hoje no Museu da Imagem do Som de Campinas. E sobre o seu trabalho dentro do museu? Sim, muito bem. Então eu tenho uma doação de paixão profissional pelo cruzamento da função de professor na escola, que eu sou até hoje, com a função de historiador do Museu da Imagem do Som de Campinas. Eu trabalho no museu, o museu tem um acervo muito diversificado, são milhares e milhares de fotos e é um alvo de fotografia da cidade de Campinas. O Museu da Imagem do Som é um museu em três dimensões. É um museu histórico, sobre a história da cidade de Campinas, traz fotos, imagens e movimentos, de sons, músicas. Ele é um museu histórico, mas ele é um museu também científico, porque ele tem um acervo tecnológico e os equipamentos do progresso da ciência e tecnologia de reprodução do som da imagem estão lá no museu. Ele tem uma exposição de longa duração, então você tem lá a fotografia de Campinas de 1920 e ao lado a máquina fotográfica que tirou aquela foto. Então, ele é um museu científico porque ele tem a documentação tecnológica da evolução dos equipamentos. Tem um gramofone, até falo gramofone e um smartphone, tudo é um museu, até museu científico, é porque é a história, a história de Campinas, é a história da ciência, tecnologia, da evolução dos equipamentos, mas ele é um museu também artístico porque tirar fotos, filmar, é arte, é estética. Por exemplo, eu tenho uma foto na área central de Campinas, numa praça de 1930. Essa foto me dá três informações. Uma informação valiosa da imagem. Estou vendo que tinha árvores, tinha bancos, e eu dou a imagem. Eu estou vendo a imagem de 1930. Mas ele me dá uma outra informação, a tecnologia do equipamento. Que câmera foi utilizada, que processador, que tipo de película, de revelador. Duas informações, científicas, e a primeira histórica. E uma terceira informação, que é estética. Estética, olhar do enquadramento, da composição plástica da imagem, é também um documento histórico. que eu fui trabalhar no Museu do Som, desde que lá cheguei, no setor de história oral, em audiovisual, e pedagogia da imagem. A história oral, em audiovisual, é a equipe, outras pessoas que trabalham comigo, nós gravamos a memória das pessoas da cidade de Campiras. A maior parte, não todos, mas a maior parte são pessoas de mais idades, que conservam na sua memória múltiplos olhares. Produz uma fonte primária, que é a memória da pessoa. E é audiovisual, porque tem um acervo também só sonoro, mas o audiovisual dá mais informações. Porque se eu gravo o depoimento, as memórias de uma pessoa, de repente, há um silêncio. no som, só no áudio. Quando tem a imagem, esse silêncio, uma lágrima nos olhos, um sorriso, é mais revelador. Então, é uma história oral em audiovisual. Trabalhando a memória, desde as pessoas que são públicas, com cargos importantes, personagens da história, eu vou anônimo, porque a cidade tem múltiplos olhares. Ela é muito plural. Quem está num espaço, enxerga de um lado, a cidade. Quem está em outro espaço, enxerga de outro lado. Produz um material bruto, que é acessível ao pesquisador. A gente se coloca na posição como esse fotógrafo que, em 1920, tirou a foto. No que ponto ele tirou essa foto? Se não tivesse essa foto, como ia ver a praça? A gente produz algo para o futuro também. A gente tem um historiador daqui a 150 anos, poder ter... O cinema ressuscita as pessoas. Elas estão ali presentes, com a imagem, falando, contando as suas histórias de vida, os seus olhares sobre a cidade. Mas ela é útil para o presente, porque é muito frequentado também por estudantes universitários que estão fazendo pesquisas acadêmicas e precisam consultar o arquivo escrito, fotográfico e iconográfico e também a memória oral cruzando todas essas fontes. Então, ele é útil também para a pesquisa no presente e para o historiador do futuro. Uma parte desse material ele é transformado... matéria-prima, matéria-brusa, ele é transformado para efeito de difusão, ou seja, aquele que não procura o museu, mas que a gente possa levar e exibir, ele é transformado num documentário de 15, 10, 20, 30 minutos. Um documentário em que utilizamos toda a gramática audiovisual, dando uma dramaticidade, música, fotos e tal. E esse documentário já é uma edição, portanto, ele já é uma interpretação. Ele já é uma fonte secundária, não primária. E esse material é de livre acesso ao público, sem custo de ninguém. O outro setor que eu trabalho é a pedagogia da imagem, que envolve basicamente duas coisas. Os cursos, nós realizamos regularmente, sem cobrar nada, curso de história do cinema brasileiro, exibido um filme na íntegra, um texto, um certificado para os participantes, e história do cinema mundial, e também cursos de oficinas, de documentários, que é mais a nossa especialidade. O outro aspecto da pedagogia da imagem, eu acho que é o aspecto até que coloca o Museu da Imagem do Sol de Campinas em destaque nacional, reconhecido por outras pessoas fora de Campinas, pesquisadores, cineastas, que tem algo muito importante, é a área da preservação do cínico bispo. Você poder exibir filmes e depois conversar sobre aqueles filmes. Então, a gente normalmente faz uma apresentação e depois abre uma roda de conversa. E o filme, ele deixa de ser um produto consumido individualmente. Ele passa a ser um fato cultural, porque ele provoca, o que é fundamental, a mediação, a interação entre as pessoas. Algumas vezes, a gente exibe filmes de longa-metragem, qualquer tipo de programação. E o que é de muito destaque, além de preservar o espírito do cineclubismo, que é histórico, o cinema mundial, formador de gerações de importantes cineastas no Brasil e no mundo, o museu preserva isso. Mas um outro aspecto muito importante do Museu da Imagem do Som de Cumpinas, que apresenta um outro horizonte histórico, embora não seja uma política pública de cultura, nós fazemos uma experiência de autogestão. Não sou eu, funcionário do museu, que escolhe o filme, quem escolhe o próprio público, em curadorias individuais, coletivos, e uns cinco, seis cineclubes que ocupam o espaço e eles escolhem os filmes. Não há nenhuma censura técnica, estética ou ideológica. A gente exibe um filme do Glauber, do Goddard, depois exibe um filme do Batman ou um filme de terror, qualquer gênero. A única condição é que, após a exibição, a gente faça o debate. Há um espaço aberto também para o curta-miss. Então, a pessoa produzia um curta, hoje com o cinema digital, as produções acadêmicas. Em Campinas tem universidades, como em Idealogia, no Unicamp, tem um curso de jornalismo da PUC, ITEP, UNIP. O próprio curso produz curtas como tarefa acadêmica. A gente convida, se desejar, exibir no museu, porque na faculdade está exibindo para o professor, para ser avaliado, para as pessoas envolvidas. Ali, para o público, é gente desconhecida. Então, para o realizador é muito interessante. Às vezes, a pessoa no debate fala sobre alguma coisa do filme, o realizador ali presente e fala, olha, quando eu fiz, eu pensei em outra coisa. E é importante para o realizador. A recepção, você assistir o filme, é muito importante. Muitas vezes, esses cineclubes, por iniciativa própria, conseguem trazer, de São Paulo, cineastas que fazem longa-metragem, curta-metragem, e que não têm muito circuito exibidor. E fora dos recipais, é difícil ter um espaço, principalmente para o curta-metragem. Então, eles são presentes, exibem o filme, debate. Então, esse é um aspecto muito importante que aponta para um outro horizonte da relação do cidadão com o Estado, é o espaço público, que ele é público quando o eleitor, o contribuinte, ele vai para decidir sobre o espaço. os problemas que a gente enfrenta lá, uma lâmpada, uma foto, é um problema de todo cidadão. Ele assume, o museu continua subsistindo muito em função dessa generosidade, dessas pessoas que assistem um filme e que gostam tanto do filme que ele quer compartilhar com outras pessoas, sem nenhum ganho material. Então, forma um clube, um clube de amigos, trocando livros, trocando ideias, e também fazendo curtas. Hoje, com o digital, a possibilidade se amplia muito. Então, esse é um aspecto muito importante, ter a parte histórica da preservação da memória, através das lembranças de cada pessoa, da cidade, importante, famosa, ou anônimo, e, de outro lado, o espírito do cineclubista e essa experiência muito rara, inédita, de autogestão. ou seja, é o próprio público. Vários cineclubes ocupam espaço, cineclubes temáticos, sobre a questão do momento negro, sobre a questão das mulheres, LGBT, e vários cineclubes que ocupam espaço, fazem a programação, e, assim, garante que o espaço público é apropriado pelo público. Já que você entrou um pouco nesse assunto, comentar um pouco sobre a importância da preservação, tanto desse tipo de acervo, quanto da memória. Muito bem. Aí você colocou, a questão da memória, entre um conceito mais abstrato e fundamental, depois eu falo a parte física disso, que é o suporte material do audiovisual da memória. Bem, a questão da memória, ela é a projeção do futuro, ou seja, o ser humano, nós somos humanos, porque nós temos uma dimensão tripla do tempo. Nós estamos vivendo aqui, agora, no presente, mas nós temos no presente a presença do passado, lembranças. Se eu tenho uma pessoa que ela tem, sei lá, uma cicatriz na testa, estou vendo hoje, mas de onde surgiu essa cicatriz? Ela vai se lembrar, na infância, ela caiu, machucou, levou uns pontos com a cicatriz. Mas, a dimensão é tripla do tempo, daí a importância da memória, que é, no presente, a presença do passado, como lembrança, mas a presença do futuro, do projeto. Esse é o ser humano que se projeta daquilo que ainda não é, mas pode vir a ser. Então, a gente precisa preservar a memória como fonte primária para que depois as pessoas se apropriem dessa memória e possam construir interpretações e projetos futuros. Para a gente saber para onde a gente vai, a gente tem que saber onde a gente está, mas para saber onde a gente está, tem que saber de onde veio. Então, mais do que apontar rumos futuros, a gente deixa bússolas, deixa mapas, deixa a documentação, histórica para a construção de projetos. E é muito preocupante, em qualquer época, a perda da memória. O que acontece com uma pessoa por um acidente, uma patologia, perde a memória? A primeira coisa, ela não sabe quem é. Então, uma nação, uma população, um povo, que não tem memória, ele não tem identidade, ele não sabe quem ele é. E como que vai projetar? Porque o ser humano é um ser pelo devir, daquilo que virá, não é reproduzir sempre o que foi, senão estaríamos na caverna. Então, a memória, ela é matéria-prima, das lembranças aos sonhos, de sonhar caminhos futuros. Então, é uma função, e acho que o audiovisual é muito importante, e essa possibilidade de ter várias vozes. Eu sempre digo que é muito importante colocar na parede de um museu a carta de um general cheio de medalhas da Segunda Guerra Úndia. Tem que deixar na parede. Mas eu acho que é necessário colocar ao lado também a carta de um soldado anônimo, que escreveu para sua mãe, para seu pai, para sua namorada. Porque os dois estão vendo a guerra de lugares diferentes. uma coisa é BHL como comandante no quartel general, outra coisa é ver na trincheira. Então, é isso que a memória oral permite, permite dar voz para aqueles que muitas vezes, na história oficial, não tem voz. E nós gravamos também sem nenhuma exclusão. Posso entrevistar um prefeito, entrevistar uma autoridade importante do seu país e entrevistar um cidadão comum, um cidadão anônimo, que foi o primeiro morador de um bairro. Todos, a memória é um tecido construído pelo fio das memórias cidadãs. Agora, o Museu da Imagem, do Som, cujo suporte da memória e já é consagrado pela historiografia mundial, que é essa documentação audiovisual, de fotografia, de filmes, se constitui, sim, uma fonte, não é mais só o documento escrito, não substitui. Todas as fontes se cruzam, dialogam, o documento escrito e a memória, não substitui o outro. Só que apresenta problemas novos. O problema é da tecnologia, dos equipamentos de reprodução do som da imagem. A lógica dos fabricantes desses equipamentos é a lógica de mercado. Então, quando surge, por exemplo, o Super 8, para o registro doméstico, feste de aniversário, viagens, os artistas se apropriaram e fizeram filmes. Depois veio o VHS, agora o digital. Agora nós estamos em uma revolução. Estamos no olho do furacão de uma fantástica, fascinante e assustadora revolução, que é o digital. Então, qual que é a dificuldade? Esses equipamentos, eles são produzidos, fabricados, colocados no mercado, na lógica do fabricante de consumo de massa. Do ponto de vista do museu, em qualquer museu, em qualquer lugar do mundo, e seria diferente em Campinas, há sempre escassez de recursos financeiros, não dispõe de muito capital para acompanhar o custo tecnológico, porque é necessário duas coisas, preservar o objeto físico. Se está a película, há película. inclusive nós estamos com um projeto, infelizmente a pandemia suspendeu, de fazer, pelo menos uma vez por mês, exibições de filmes em películas, para conhecer o projetor, porque o projetor tem um design próprio, que é uma tecnologia. Então, é importante preservar, eu diria assim, o suporte físico. Então, é o DVD, é o CD, é o VHS, é a película, 16, 35, super-out, a gente tem tudo preservado. Agora, o acesso a isso, que é outro problema, porque você tem um DVD, agora não tem mais gravador, nem produtor DVD, de repente tem mais VHS, que não tem mais nem projetor, tem quase que buscar peças e tentar consertar, fazê-lo funcionar, e o desgaste também do próprio uso, o mesmo ocorre com discos, nós temos gramofone mesmo lá, toca disco, tem milhares, um acervo valiosíssimo, de discos de música popular, nacional, estrangeira, música clássica, e também músicas de artistas, campineiros, de grafadoras de disco em Campinas, disco mesmo, setado. E qual que é o problema? O problema é que preserva a imagem, tem uma informação na imagem e é necessário ir migrando o suporte, tem uma imagem em película, depois tem que passar para VHS, ou Matic, o que for, depois passa para o DVD, e agora já tem que passar para um digital, esse outro tipo de suporte, então é um processo de ter que acompanhar a tecnologia, e muitas vezes a escassez de recursos financeiros, de investimento, torna difícil essa permanente atualização, mas está muito claro que é necessário preservar o objeto físico e, para a difusão, utilizar os suportes novos que as tecnologias estão oferecendo. Inclusive, também, antes das pandemias, está um projeto do museu se tornar também virtual, ele entrar nas redes sociais e colocar a sua programação, o documentário produzido pelo próprio museu, ou história oral, é um projeto também de... Porque é um museu científico, ele sempre foi acompanhando a evolução tecnológica, só que agora a velocidade da mudança é tão rápida e precisa de um investimento permanente, então estamos nesse momento, mas é uma questão mundial, até tivemos oportunidades, graças a esse recurso de internet, participar de um debate com a Cinemateca, em Portugal. E eles abordaram exatamente a mesma questão, essa dificuldade, que é um assunto, diria, mundial nos museus, principalmente, o Museu da Imagem e do Som, é como se relacionar com as novas tecnologias. Então, é um assunto que está em discussão, mas é importante preservar, do ponto de vista mercadológico, um produto novo substitui o antigo que ficou obsoleto, do ponto de vista museológico, nada é obsoleto, e também o artista, porque nós fazemos lá no museu, graças à participação de voluntários, tem exibição de filmes também em Super 8, festival em Super 8, o próprio Marcos Caveira esteve lá presente, uma obra importante, então, é fundamental essa preservação, porque o artista, é como se fosse o seguinte, imagina uma indústria decidir o que é a cor verde e obsoleto, como é que o artista vai querer usar o verde, porque ele precisa usar o verde, porque tem artistas, eu quero trabalhar com a textura do Super 8, eu quero trabalhar com a granulação eletrônica, digamos, do VHF, é a proposta estética do artista, então, essas questões das ferramentas que o artista utiliza é um problema para os artistas, é um problema, assim, museológico, e é uma questão que está aberta em discussão, digamos assim, em escala mundial, o que está claro é preservar a matriz, preservar o equipamento, a imagem no seu original, mesmo uma foto, se tem uma foto, então, preserva, se ela ficou amarelada, se tem algum risco, preserva a foto, agora, para a difusão, você passa para um outro suporte, que não desgasta o material, a matriz, e a informação, mas é necessário que o pesquisador tenha acesso também à matriz, aos equipamentos originais e à foto original, não é para passar para o digital e jogar fora, não se joga fora, porque tem uma tecnologia, tem uma documentação histórica, científica, tecnológica, uma estética também, que não pode ser destruída, então, isso é a importância da memória do ponto de vista conceitual, que é as dificuldades materiais de preservação da memória quando trabalha-se com a tecnologia, os equipamentos. E sobre o acervo, presente no MIS, você também já falou um pouco, é um acervo muito vasto, mas existe algum item que você tem algum apreço especial? Eu posso falar assim do ponto de vista pessoal, o museu tem um acervo tecnológico, de equipamentos, tem um acervo de milhares e milhares de fotografias, um álbum de fotografia de Campinas, ele tem um acervo de imagens em movimento, 35, 16, super 8, super 8, DHS, DVD digital, ele tem um acervo também de milhares de discos, depois para CDs, e os equipamentos também, e tem um acervo de cartazes, uma parte desse acervo está em exposição permanente, o museu é aberto à visitação, ele tem muitos cartazes de cinema, porque antigamente quando se exibia o filme, longa-metragem, 55 milímetros, a distribuidora me fornecia cartazes e alguns cartazes doavam para o museu, então nós temos cartazes ali que documentam um pouco a história do cinema brasileiro e mundial, em uma sala de exposição, então o museu tem uma sala também muito importante que é a sala do cinema campineiro, em qualquer livro de história do cinema do Brasil, tem um capítulo que é os ciclos regionais dos anos 20, ainda assim uma preta e preta e mútua, e que Campinas participou de uma produtora, Fênix Filmes, fez vários filmes, um deles mais importante é o João da Mata, e aí que entra o Marcos Craveiro, muito importante porque ele teve a feliz ideia, e a qualidade artística de entrevistar já muito idoso, o ator principal de um dos filmes dos anos 20, seu Ângelo Forte, entrevistou também o cinegrafista, o Tomás de Túlio, e nós temos lá no museu também, é muito útil esse documentário que o Marcos Craveiro fez, porque ele permite, embora não tenha mais o original, o filme do João da Mata feito em 1923, infelizmente, quando foi para a Cinemateca Brasileira, com todas as dificuldades de preservação, perdeu. Mas o Marcos Craveiro, na sua pesquisa, conseguiu recuperar sequências inteiras do filme original. Então, é uma sala especial sobre a história do cinema campineiro. Então, esse é o acervo diversificado. Eu tenho, assim, diria agora, pessoal. Na coleção de fotografias, uma coisa bem pessoal, o museu recebeu de um senhor, chamado Joaquim, que foi uma pessoa que seria quase que um secretário particular de um dos descendentes da família Penteado, que era o senhor Austero Penteado, que era da família Ferreira Penteado, da família do barão de Tativa, que, aliás, é sobre a sede atual do museu, que é o Palácio Azulejo. E, se for possível, eu vou falar um pouco, que é muito importante. Esse senhor, Austero Penteado, de uma família de barões do Capé, ele tinha uma característica muito importante. Ele era um artista apaixonado pela fotografia. E ele, quando falece, foi esse senhor, que era o secretário dele, de amigo, um homem simples, a vida toda se dedicando ao senhor Austero Penteado, teve a feliz ideia de guardar aquelas fotos e levar para o museu. E foi feita uma exposição e tem um catálogo. Catálogo de fotos do senhor Austero Penteado, entregue, doado, com toda a documentação legal, pelo senhor Joaquim. é muito interessante, porque, isso é de domínio público, o Austero Penteado, ele tinha uma vocação artística em fotografar, principalmente, a área rural, a paisagem rural da cidade, a natureza e as pessoas do campo. É muito interessante, porque a maior parte do nosso acervo é um acervo que documenta a evolução urbana de Campinas, construção de avenidas, ruas, casas, construção de prédios e tal. Essa coleção é diferente, porque é uma coleção que tem a paisagem rural, que nem mais existe, em grande parte, mas ele fotografava também as pessoas, os trabalhadores do campo, e tem uma foto ali que eu sempre fico olhando o catálogo, sou apaixonado por essa foto, que é uma menina, talvez de sete anos, sentado assim na escada, até um local cercado de granas, com uma roupa muito simples, você fica em uma menina de camada popular, pobre, de sitiante, mas está muito bonita a expressão dela, e o Austero conseguiu captar muito bem essa imagem. Então, da fotografia, essa é a imagem que sempre mais me emociona. Agora, em relação ao cinema, do acervo, eu fico sempre muito emocionado com o trabalho do Marcos Cerveiro, quando mostra as imagens que ele conseguiu preservar do filme original João da Mata. O Marcos Cerveiro fez uma coisa interessante, ele entrevista o Sr. Angelo Forte, o Sr. Angelo Forte fala de uma cena difícil que foi feita, aí o Sr. Tomás de Tullio, que era cinegrafista, o diretor Amilar Alves, que é um teatro, que é uma peça de teatro, que dirige o filme, mas quem entende de cinema é o Tomás de Tullio. E aí, logo em seguida, em que o Angelo Forte, que faz o papel protagonista, o João da Mata, fala de uma cena difícil que ele fez, e logo em seguida, o Tomás de Tullio explica a dificuldade de filmar aquilo, e nós temos no museu a câmera. O Sr. Henrique de Oliveira preservou o original do filme João da Mata. E aí a gente vê a cena, que até é uma cena muito bem feita, é uma luta, é matemático interessante, porque é um tema atual, é um sitiante, filho único, de uma senhora, de uva, idosa, e aí ele tem um sítio, é um poceiro, e chegou o fazendeiro, o grilheiro, quer pegar a terra dele, resiste, tem uma luta lá com o fazendeiro, é uma cena muito bem feita, sabe, com os cortes, montagem, o ritmo, e o Tomás de Tullio explicando a dificuldade de fazer aquilo, quer carregar aquela cama de madeira, pesada, francesa, e o Angelo Forte, ele falando que começou a brigar e virou quase uma briga de verdade, ele estava se agarrando, mesmo que levou um soco lá do outro ator, então é muito cinema, sabe, quem gosta de cinema, faz cinema, e gosta de cinema, é, eu sempre celebro, o Marco Caradeiro de ter feito esse filme sempre exíguo, todo mundo fica admirado, né, pela imagem original, mas pela maneira também como o Marco Caradeiro, ele artisticamente, construiu a narrativa, né, então você se emociona, é a imagem que mais eu tenho emoção, né, ao ver, é muito pessoal, né, essa apreciação. você comentou um pouquinho antes, né, sobre tudo o que está dentro de uma fotografia, né, toda a sobreposição de fontes, né, isso, fala um pouquinho mais sobre isso e como os outros suportes também carregam isso, né, como, por exemplo, o cinema pode ser usado como uma ponta histórica, esse é um aspecto bastante interessante, né, inclusive na própria historiografia, essa questão de história oral, né, e também a questão do cinema, né, como fonte documental histórica, é um longo debate, tem como centro até a França, né, a nova história e a figura do Marc Ferro, né, que foi um defensorado do cinema, ser um documento histórico, mesmo um cinema de ficção, não só o documentário, né, então o filme, ele traz também, ele documenta a época em que ele foi feito, por causa da estética da época, né, inclusive, mesmo um filme que ele trata de um tema histórico do passado, ele retrata a época em que ele foi feito, vou dar um exemplo, como um cinema de ficção, né, ele é um objeto que traz múltiplas informações históricas e diferentes fotos, por exemplo, existe um filme feito aqui no Brasil, um dos grandes cineastas, né, do cinema nacional, o Joaquim Pedro Andrade, que é o filme Os Inconfidentes, né, sobre a inconfidência mineira, sobre a figura do Tiradentes, e baseado muito nos autos, né, da defarsa, e também num belíssimo poema da Cecília Meirelles, é o romanceio da inconfidência. Bem, o filme foi feio dos anos 70, ele está referido a um fato, né, ainda do século XVIII, mas, no entanto, o filme está documentando os anos 70, porque quando ele mostra os presos, lá, pela porô portuguesa, o próprio Tiradentes e outros sendo colocados na prisão, interrogados e torturados, isso se referindo aos anos 70, alguns brasileiros, né, estavam nos porões, né, da ditadura, digamos assim, também sendo presos e torturados. Então, o documento e o próprio Tiradentes foram feitos outros filmes, né, tem um até mais recente do Marcelo Gomes, que chama Tiradentes, que é um outro olhar. Então, o filme acaba trazendo elementos, né, eu tenho, eu assisto todo dia um filme, não consigo ficar um dia sem assistir o filme, né, lamentavelmente, está sendo um grande sofrimento não poder preservar o presencial, né, do cineclube, se reunir todas as noites, né, de segunda a sábado, vamos lá, algumas vezes, domingo, estamos lá no museu encontrando os amigos, fazendo novos amigos e conhecendo pessoas, assim, divinas, maravilhosas, né, e assistindo, agora passo sozinho em casa. E estou assistindo um conjunto de filmes, escolhi um tema que me interessa, né, que é a Era de Ouro de Hollywood, anos 50 e 40, com o filme Noir e o Melodrama. E estou percebendo que é uma excelente fonte também de reproduzir, né, concepções, né, de mundo, a cosmovisão que estão naqueles filmes, né, o papel da mulher, toda a ambientação histórica da época. então o cinema, ele mesmo é um cinema de ficção, né, e graças pelo pioneirismo do Mike Perrault, né, e vários outros grandes nomes da historiografia mundial, ele é já reconhecido, né, cientificamente, como uma das fontes possíveis de documentação histórica, seja do ponto de vista da tecnologia, né, utilizada para fazer o filme, seja do ponto de vista de que o filme, inclusive ficção, ele vai colocar nas telas, né, uma narrativa, né, o cinema, ele não reproduz a realidade, ele cria uma outra realidade, né, não é, não é uma mimésia, uma mera cópia, né, porque ele passa pelo filtro, na subjetividade do diretor. Então, na tela, você tem uma cosmovisão, né, da época e da formação do diretor. Nós já fizemos experiências no museu, por iniciativa de um curador brilhante lá, um conhecedor do cinema, exibir o mesmo filme com dois diretores em épocas diferentes, que é um filme que é baseado no livro, né, Um Estranho Trinócio. Então, a primeira versão do Don Spiegel, dos anos 70, tem um olhar, é a mesma história. Aliás, não mudou nem a cena, sabe? E mais recentemente, uma diretora que eu admiro muito, que é a Sofia Coppola, refilmou, fez novamente o filme Um Estranho Entre Nós, né? Bom, o primeiro tem claramente um olhar machista, né, do Don Spiegel, né, muito bem feito, um belo filme. Agora, a Sofia Coppola, no mesmo história, tem um olhar feminino, né, muda a maneira de filmar. E na maneira de filmar, a estética, né, passa a visão de mundo. Então, o cinema, além de fornecer conhecimento sobre a tecnologia que foi feito, além do conteúdo, né, que ele apresenta, ele tem também, o que é muito interessante, é o olhar de época, né, e esse olhar estético é a visão subjetiva, né, porque o diretor filtra a realidade e cria uma outra realidade. Não é a reprodução do real, é a realidade da reprodução, né, acaba sendo um documento estético. E eu estou aprendendo muito, assistindo em sequência todo dia, esse filme da Era de Ouro, né, de Hollywood, que construiu uma gramática, né, do cinema industrial e voou a matriz, né, a origem. Então, ele é um documento também do pensamento, das ideias e do modo de viver das pessoas daquela época. continuando nessa linha, mas agora partindo um pouco para o seu trabalho como professor também, né, de história, sobre o uso, né, do cinema, dos filmes em sala de aula. Esse é um aspecto também, assim, aonde se cruza, né, como professor e como historiador. eu digo a você que eu tenho a felicidade de ter vários estudantes lá da EPCAP que hoje são cineastas e que exibem os seus filmes lá no Museu Dentro do Sol, né. E, então, agora, na questão do uso do cinema na escola, é uma questão, assim, de muita complexidade, né, porque eu acho que o cinema na escola pelo menos na minha perspectiva, ele não é apenas uma ilustração de um tema histórico. Ele é, em si, né, uma educação do olhar e da sensibilidade. Então, não há uma separação entre forma e conteúdo. Então, se o diretor resolve fazer um close, faz um trevo e um movimento de câmera, isso está criando uma forma e um conteúdo, né, se a forma está no conteúdo, o conteúdo está na forma. Então, eu acho que é muito importante, embora não tenha um projeto, diria-se, educacional ou uma política pública, de você ter nas escolas uma educação para uma alfabetização audiovisual, né, assim como tem alfabetização escrita, que tem que aprender e interpretar a imagem e não aceitá-la como sendo o real. é uma realidade filmica, que é uma interpretação de alguém que fez o filme. Então, isso é de fundamental importância. E tem umas experiências práticas, não só um estudioso teórico, mas eu faço uma experiência prática, que é quando você propõe uma atividade na escola de eles fazerem um filme. Então, vou adquirir um conhecimento básico da gramática audiovisual, porque a parte técnica eles dominam com rapidez e facilidade. Câmera e edição é o que aprendo com eles. Mas, é muito interessante porque eles vão perceber uma coisa, vão entrevistar o diretor, o professor, o estudante. Aí, cada um fala 30 minutos, 15 minutos. Depois, quando eles pegam isso, é a hora da edição. Então, ele inverte a ordem, muda o sentido, altera a prática. Ele construiu uma narrativa. Então, como que a gente aprende a ler? Escrevendo. Como a gente aprende a escrever lento? Este jovem que pegou a câmera na mão e filmou alguma coisa na escola e editou, ele nunca será ingênuo diante da imagem que ele recebe essa enxurrada de imagens. Porque ele sabe, alguém fez aquilo. Portanto, o que eu estou vendo, assim como o texto que eu estou lendo, quem escreveu isso? Quem é essa pessoa? Qual o contexto histórico? qual os referenciais dessa pessoa? Então, ele vai fazer a mesma coisa com a imagem. Ele vai ler a imagem porque ele escreveu a imagem. E eu tenho visto experiências interessantes até no museu e com professores, porque a gente faz oficinas de pedagogia de imagem, tanto de história do cinema como também de documentário com o professor. E é muito interessante algumas experiências, porque às vezes o professor vai filmar, é muito utilizado na escola, vai filmar, sei lá, uma festa junina, as crianças pequenas brincando. Então, filma. Aí ele traz, vamos ver a imagem. Bem, aí ele fica impactado com a imagem, porque ele filmou, como vou olhar? Câmera para lá, para cá, fora de foco, a conclusão toda. Aí ele fala, não, você não precisa filmar a cena toda, você pega um pouco do começo, um pouco do meio, um pouco do fim, você constrói uma narrativa. Bem, ele aprende fazendo. E é muito interessante isso, porque eu já vi, inclusive, professor que fez o curso de História do Cinema, ficou muito impressionado com o expressionismo alemão, Cabinete do Caligari, aí vai fazer uma oficina. O museu tem cursos também de construir cineclube na escola, fazer filmes. O ano de 2020 seria o quinto festival de cinema estudantil, feito pelos alunos das escolas públicas de Campinas com a orientação dos professores. E uma professora propôs lá, mostrou para os alunos o expressionismo, os alunos gostaram, fizeram um curta da estética expressionista, aprenderam expressionismo, aprenderam a fazer cinema. Então, eu acho que esse é um aspecto importante, porque o cinema na escola não pode ser uma mera ilustração. Eu acho que ele tem que ser um aprendizado em si, para que as pessoas se apropriem dessa linguagem. eu acho que a expressão artística é uma forma de conhecimento. A ciência e a arte desvendam o véu das aparências, porque se a essência estivesse na aparência, desnecessário seria a arte e a ciência. É uma forma de conhecimento que se entrecruzam. e é uma necessidade humana, do ser humano. E a expressão artística, ele pode fazer disso uma profissão, mas nunca é um hobby, é uma maneira de colocar para fora, eu diria, os seus anjos e demônios, suas ideias que estão dentro de você, de alegrias e tristeza, e buscar a comunicação. Eu digo sempre como isso constitui o ser humano. não é apenas ele ser um receptor da arte, mas ser um produtor da arte. Se vai ser um artista ou não, é outra coisa, como profissional. Eu digo sempre que o nosso ancestral, milhões de anos atrás, demorou muito tempo para que ele conseguisse com a mão segurar uma pedra, porque o que nos caracteriza é a teimosia, caia punha de novo. Mais tempo na outra mão pegar um pedaço de pau, mais tempo ainda para pegar um cipó, marrar a pedra no pau, com um cipó e fazer um machado. Eu sei porque ele fez machado, porque ele fez um artefato. Aí nasceu um ser humano. O humano fabrica coisas usando o que a natureza oferece. E eu sei porque ele fez o que o machado, fez para não morrer de fome, para caçar o animal. Mas nessa mesma época que as mãos faziam machado para comer, faziam algo absolutamente inútil e fundamental. Pintava cavernas. Macaco não pinta cavernas. Então é fundamental para a constituição do ser humano encontrar uma forma de expressão. Ou dançar, ou pintar, ou escrever, ou fotografar, ou filmar. É uma necessidade de expressão humana. E hoje, veja que com a questão da tecnologia, como dizia o pessoal do cinema novo, ficou como sendo Glauber, mas o Paulo César Assini falou primeiro, que uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Imagine, com película, precisava ter dinheiro no bolso. Hoje, o celular, o pessoal filmando tudo quanto é lugar, e recebendo uma enxurrada de imagens. Por isso, isso é fundamental na escola que tivesse um trabalho de educação. Uma parte do público que frequenta o Museu do Mães do Sol que faz os cursos são estudantes, e alguns são estudantes da escola que eu leciono. Eu entendi, faça programação, eles vão assistir o filme, alguns fazem curadoria, outros fazem o curso. Isso é importante para a vida deles. Alguns desses, com esse contato, descobrem a sua vocação e se tornam realmente profissionais da área. Mas a experiência estética é importante que ocorra com o curso. Agora, dentro do espaço escolar, aí é necessário pensar que é muito difícil a ação isolada e tixotesca, mas é correta, do professor, porque a educação é uma ação coletiva. e aí esbarra uma série de dificuldades, não é da escola em si, mas é, diria assim, da política pública de educação que tem como substrato que tipo de filosofia. E a escola, todas as escolas, eu mencionei, estou como professor da escola desde 1978 e entrei na escola em 1961 como estudante, no primeiro ano primário, sempre adorei ir na escola, minha mãe precisou mandar para a escola, eu adoro ir à escola e todo aquele ambiente. Estou chegando até no limite das minhas forças físicas, mas é difícil não continuar ir na escola, por isso a pandemia, esse isolamento está sendo um grande sofrimento de não ter aquela alegria efusiva da juventude e essa criatividade, esse dinamismo, me abasteço muito de novas ideias. Conviver com a juventude é rejuvenescer. É uma alegria enorme e uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que a escola, de maneira geral, ela tem um aspecto burocrático-administrativo, da maneira como ela é estruturada e, evidentemente, a questão burocrática-administrativa é a face visível de uma determinada política pública educacional e que, de certa forma, traz também nas entrelinhas uma determinada filosofia educacional e aí não depende, inclusive, tanto apenas de quem está momentaneamente governando o país. Tem momentos mais fáceis, mais difíceis, mas, assim, ninguém mexe realmente no âmulo da questão, que é uma reformulação em todo o projeto político-pedagógico e na organização burocrática-administrativa. Vou dar um exemplo concreto para ficar mais claro. Eu vou exibir um filme, um filme que demora 90 minutos, mas a aula é 40. E como que eu vou entrar na aula de outro colega? Eu tenho uma certa dificuldade de entrar na aula de outro colega. às vezes dá certo de coincidir, porque o colega vai exibir um filme e o colega coincide. É por acaso que o horário acaba dando certo dele ser de geografia ou também ser de área de filosofia, sociologia. E são disciplinas, inclusive, que estão seriamente em risco de serem desestruturadas. Houve alguns avanços na área da educação, aquém do que seria necessário, mas voltar a ter sociologia e filosofia, quando eu fiz a escola pública, se não é, eu tive aula de sociologia, tive aula de filosofia no colegial. E ficou um tempo sem ter. E conseguiram colocar, eu acho que é importantíssimo sociologia e filosofia para abrir a mente, fazer pensar a realidade múltipla. A realidade não é um quadrado no plano, é um cubo no espaço. E acho que é importante até para as relações interpessoais, quando você, estudante, coloca no lugar do professor, professor no lugar do estudante, o marido no lugar da esposa, a esposa no lugar do filho, tem que ter esse olhar múltipla das coisas, pensamento único é destruidor do ser humano. E agora vivemos nessa situação perigosa, de extinção, de desaparecer da sociologia, filosofia da história, da escola. Mas existem dificuldades. Quando coincide, por acaso, do horário de você ter dois professores em seguida da mesma área, então a gente faz trabalhos conjuntos, um faz abordagem de um lado e outro. Então, e outro problema também, em relação à educação, eu acho que está muito relacionado às condições de trabalho do professor. Então, atingiram o professor, eu diria assim, principalmente a partir do período trágico da ditadura, atingiram o professor de duas formas, na sua formação acadêmica e na sua condição profissional. O professor é intelectual, então ele tem uma redução salarial que é obrigado a ter muitas aulas em várias escolas, já tive andando lá em quatro escolas, é possível isso, e ter também classes super numerosas. E não ser um profissional contratado, falando do ensino básico, o fundamental um, dois e o médico, ele não ser contratado por jornada de trabalho, a gente fica de manhã à tarde na história, porque essa é a questão do home office, eu sempre trabalhei em casa, todos os professores, até sábado, domingo, estamos preparando aula, que é uma coisa assim, é empolgante, preparar a aula, depois você vê o resultado, vê o que deu certo, o que não deu certo, mas é um trabalho que o próprio espaço escolar, da maneira como está organizado, é pouco coletivo. Por quê? Porque o professor não tem tempo, o professor é um que chega para dar aula, terminou, tem que ir embora. E uma aula, ele é o intervalo entre dois momentos, que é a preparação e depois a avaliação, o resultado do seu trabalho, isso tem que ser coletivo, eu tenho que conversar com os colegas, em todas as matérias, e particularmente na área da ciência social, o que deu certo, é trocar ideias, uma professora, na verdade, ele é um eterno aprendiz, ele é um estudante, ele tem que estar constantemente se aperfeiçoado. Então, eu acho que atingiu muito a educação nas condições profissionais de trabalho do professor, uma estrutura burocrática estatal, muito engessada, uma redução salarial brutal. e para garantir a sobrevivência, porque ele precisa ficar se atualizando, ele tem que comprar livros, tem que fazer cursos, tem que frequentar, tem cursos pagos, tudo bem, ele tem que estar se aperfeiçoando. E a sua própria sobrevivência material, muito, abalar, eu acho que há uma discussão também, e aí eu não me arrisco muito a falar, porque os meus contatos são com os alunos que estão na faculdade, eu sempre recebo muitos estagiários de braços abertos e com muita felicidade e aprendo muito com os estudantes, ex-alunos meus ou não, que vão fazer estágio na escola ou vão fazer estágio no museu, então recebo deles, material, textos para ler, para atualizar, mas nada mais fascinante, porque você aprende uma coisa nova, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e para levar, o professor é o que está sempre aprendendo para poder ensinar, ensinar e aprender é algo simultâneo, e a gente aprende com jovens também quando eles fazem uma pergunta, então eu acho que existe, e aí eu não posso me apenturar muito, mas eu percebo, acompanhando esses estagiários, alguns problemas que ocorrem na formação acadêmica do futuro professor, vejo também a maior dificuldade são as condições objetivas de trabalho muito desfavoráveis, eu dei aula em escolas da rede estadual em Campinas, que era um presídio, não tinha condições, cercado de grave, corredores escuros, quer dizer, não tem como, nem condições de trabalhar nas classes superlotadas, embora nunca tive nenhum problema na mais distante, periferia da cidade, de Campinas, sempre aberto o diálogo, conversando, até hoje tenho contato com meus alunos, eu já sou de uma geração, eu dei aula para o pai, já dei aula para o filho também, para a mãe, até sempre tiro foto, sabe, reunindo, a mãe e o filho, o pai e a filha, então eu acho que o problema do cinema na educação é pensá-lo como sendo uma pedagogia do olhar, do cinema em si, como expressão artística, da gramática visual, e a unir aí, exibir filmes e fazer filmes, câmera na mão, os estudantes, as cindulares estão ali para eles fazerem, construírem, e aí que eles vão aprendendo a escrever a imagem para aprender a ler a imagem, e é importante ter o cinema como uma experiência artística do espaço escolar, não como mera ilustração, porque eu vou passar o filme do Tiradentes para explicar a Inconfidência Mineira, que na verdade não está explicando, ele está fazendo uma interpretação do ponto de vista estético e tem que falar da linguagem, não é simplesmente o conteúdo. Então, e a outra dificuldade é a dificuldade prática, operacional, de como a escola é organizada, de modo que é muito difícil você criar esses espaços de poder trabalhar o cinema, embora eu não posso falar muito por mim, mas eu vejo o empenho, a dedicação dos professores da rede pública municipal de Campinas, que eu tenho mais contato, que vão ao museu, o esforço deles levar isso para as escolas, trabalhar com curtas, a gente sempre orienta, fornece, dá indicações para curtas, que é o mais acessível para exibir durante uma aula, mas aí envolve também de você ter a escola equipada, equipada com a tecnologia necessária para exibir os filmes e muitas vezes equipamento não existe, quebra não conserta, é uma dificuldade. Aliás, a pandemia revelou muito essa desigualdade de acesso à educação remota de quem tem equipamento, de quem não tem equipamento, ela foi muito reveladora desse problema de desigualdade socioeconômica que é no fundo também uma desigualdade de acesso cultural. Mas lá no Museu da Imagens do Som e mesmo na escola, eu vou dar um testemunho que eu fiquei muito contente, porque a escola lá tem um vestibulhinho para entrar, é uma escola muito disputada, é uma escola técnica, de química, bioquímica, meio ambiente e ensino médio também, integrado e só ensino médio. Então, ela é muito disputada. Eu testemunho, assim, que foi muito positivo eles estabelecerem cotas, porque começou a entrar muitos estudantes de camadas populares, muito empenhados, porque para eles é fundamental aquele conhecimento, sabe, muito dedicado, exigindo muito. Achei muito positivo o encontro, observo muito o encontro, entre os estudantes de camadas médias com os estudantes da periferia, que são jovens e começam um ensinar o outro, quebrar preconceito e ignorância. Na hora que eles convivem, ficam amigos. Então, o centro conhece a periferia, o periferia conhece o centro, eu vejo muito positivo isso. Inclusive, muito significativo, acho que tem que crescer ainda mais, mas começou a surgir a presença de estudantes negros, que eram absolutamente ausentes da escola. e são ótimos estudantes também, muito interessados, com esforço de superar as suas dificuldades. E a gente vê com felicidade os que conseguindo boas condições de trabalho profissional nas empresas, embora esse aspecto não depende só do preparo deles, porque depende também do projeto econômico do país, de gerar empregos, do desenvolvimento econômico, o país não pode se desindustrializar, ele precisa ter desenvolvimento industrial e gerar profissionais técnicos. O técnico é muito importante, um cientista precisa de um mínimo dez técnicos. Então, é muito importante. E para aqueles também que pretendem dar continuidade, ingressando nas melhores faculdades públicas do país, isso acontece em grande número todos os anos, inclusive esses oriundos, das camadas populares, sem fazer cursinho, nada. então, nesse aspecto, eu vejo bastante avanço, mas estamos em um momento muito difícil em que todas essas conquistas mínimas estão sofrendo o risco, um certo abalo, e esperamos que seja momentâneo em que a gente retome o curso e considera ainda muito lento, a gente tem muita ansiedade de acelerar a história, mas o ritmo da história não é o ritmo de ansiedade que a gente tem, então, precisa de paciência histórica, avançando passo a passo, e assim é para a minha história, às vezes, retrocede um pouco, fortalece, dá um salto para frente, a gente nunca perde esperança, mas eu acho importante, sim, que a escola leve o cinema não só como ilustração, o cinema em si, uma linguagem imprópria que as pessoas precisam ser alfabetizadas pelo audiovisual e não só assistir filmes, fazer filmes. Mais algum tema que você gostaria de trazer, alguma reflexão? Eu acho que seria importante, para fazer essa questão da memória e do museu, falar sobre a sede do museu, o Palácio dos Azulejos, porque o museu tem uma sede histórica muito importante, e a história do museu se confunde também com a preservação desse prédio. Olha, porque é o seguinte, se você for no Museu da Marcos Som, num acervo de fotos e verificar algumas fotos aéreas da área central de Campinas dos anos 50, você olhando a foto, você vai ter a nítida impressão, a certeza que o centro de Campinas foi bombardeado, porque em cada quarteirão escombros de ruínas de belíssimos palacetes, porque como nós temos, e tem até uma bela música que foi epígrita de um livro que nós fizemos no museu, na equipe toda, que é a música do Caetano, que fala o capital ergue e destrói coisas dele. A primeira riqueza que foi explorada aqui no Brasil, no Caetano de Açúcar, está lá o lindo Recife, belíssimo, patrimônio da humanidade. A segunda riqueza que arrancaram desse país foi o ouro, estão nas cidades históricas e minas, né? Ouro Preto, uma belíssima cidade, aquela arquitetura que era uma belíssima. A terceira riqueza da Calice foi o café. E o grande centro econômico, a capital econômica, a produção de carteira, São Paulo, Campinas, oeste paulista, Campinas e Brão Preto. Cogitava-se na época Campinas com um desenvolvimento maior do que a atual capital, São Paulo e até a capital Campinas. E aí você tem os barões do café. O senhor era um maior produtor mundial do café e esse café era de Campinas pela burguesia capeira. Nem é mais um fazendeiro tradicional. Aí que já começa a ter um processo de substituição da mão de obra escrava, negra, pelo trabalhador branco, ingrante, uma modernização, uma visão empresarial. Esses barões do café e que foi a cidade também que traz esse marco de ser a última de abolir a escravidão e a situação muito difícil também dos negros escravos de Campinas. Tem documentos de época que retratam isso. Aliás, às vezes, um fazendeiro do Rio que tinha um escravo mais rebelde falou que tinha um fazendeiro de Campinas porque tem diferenças pessoais. Alguns têm uma visão, nada é homogênea. Alguns tinham uma visão mais de futuro, outros se agarravam, muito ainda a manter essa tragédia que o país nunca vai avançar se não pagar essa pesada dívida da escravidão de três séculos. A escravidão e a situação que se colocou, que se constitui por dados estatísticos atuais, a maior parte da população brasileira, 50% de afrodescendentes que se diz. então eles construíram os palacetes, belíssimos palacetes. Eu ainda como criança cheguei a ver alguns sendo destruídos. E o Palácio dos Aspejos é do barão ditativo da família Ferreira Penteado, construído em 1878, que era um local de visitação de um imperador. Toda a elite se reunia aqui. E ele tem uma história importante. Por que ele foi preservado? Ele foi preservado porque em 1908 a família Ferreira Penteado vendeu para a Prefeitura de Campinas. E de 1908 até 1968, por 60 anos, por seis décadas, lá foi a sede do Poder Municipal de Campinas. o prefeito tem até hoje preservado a sala do prefeito, a pequena máquina administrativa dos funcionários que eram uma cidade pequena e também ao lado as salas que ficavam os vereadores. E foi até 1968 quando lá se construiu no ano 68 o passo municipal, o prédio de vários andares que é a atual sede da Prefeitura de Campinas. O pessoal antigo até chama lá o Palácio Prefeitura Velha. Eu mesmo, como criança, fui levado pelas mãos da minha mãe para pagar. Eu não tinha caixa eletrônica e tinha a pagar quanto era de luz ali no guichê lá do Palácio dos Olegios. Ficou assim conhecido. Então, ele tem uma história da família do Barão, do Barão, da Baronesa e tal, e tem também a história de ser um prédio público que é o que preservou. de ser um prédio aí em 68. O prédio ficou só com um departamento que cresceu bastante, departamento de água e esgoto, que depois transformou-se numa sociedade de capital misto, que é a Sanasa, que é até um orgulho da cidade desde aquela época, vai ser assim de água e tal. A Sanasa, mas a cidade foi crescendo, crescendo e acabou ficando pequeno para a Sanasa. A Sanasa construiu um prédio moderno, espelhado, enorme, e o palácio ficou vazio. O Museu da Imagem do Som já existia, ele estava inicialmente no Centro de Convivência Cultural de Campinas, em 90 e 91, ele foi para o Lago do Café, perto da Lagoa Taquarau, e ali surgiu um movimento de artistas, historiadores, pessoal da fotografia, cineastas, junto à Câmara Municipal, com os vereadores, para que o prédio que ficou desocupado, um prédio, antigo ou novo, não pode ficar desocupado, senão ele se desmorona sozinho. E o museu precisava voltar para o centro, ali distante ele estava meio exilado, era necessidade dos artistas, o movimento e acabou, sendo aprovado, o prefeito da época sancionou, e o museu foi para o Palácio do Azulejo em 1996, 1996, 1996, e lá estamos até hoje e está construindo uma nova história da ocupação que ocorre em várias cidades do mundo, de um prédio histórico e ser preservado pela sua ocupação cultural, histórica, museológica. Mas eu acho que é importante citar um fato, não muito recente, mas eu já estava no museu. Ele várias vezes aconteceu, em épocas anteriores e uma época em que eu estava no museu, o anúncio público de que o Museu da Imagem do Som sairia do Palácio do Azulejo. Essa mudança de sede é muito prejudicial para o acervo e para o atendimento ao público, é uma série de dificuldades. Ficamos muito preocupados, porque o prédio ficando vazio, sem manutenção, como aconteceu com outros prédios históricos, ele entra em uma deterioração e aí ele acaba desaparecendo. e, no máximo, se faz assim um pastiche de manter uma fachada, mas o prédio, o prédio, ele não é só arquitetônico, a sua arquitetura traz a marcas do tempo e a interação social. Mas ficamos assim muito preocupados com aquilo, mas como o museu tem essa apropriação pública, lá frequenta desde a pessoa simples da filiperia até um professor dando um campo intelectual, tudo vai lá e é tudo horizontal, tudo não é tratado como deve ser, é tratado de cidadão, e aí criou um movimento em defesa do museu no Palácio Sulejo. Então, o centro de Campinas assistiu, digamos, passeata de operária, aumento de salário, passeata de estudante pedindo passe livre, depois assistiu uma passeata com mais de 500 pessoas e com artistas, capoeira, maracatu, pintores lá, se fotografou, tudo foi filmado, de defesa do Museu da Imagem do Sul. Aí eles perceberam que o museu é um ser vivo, não são apenas os funcionários, e eu tenho que testemunhar que os funcionários do museu é um funcionário que veste a camisa do museu, quem fica lá defende o museu com exigência, tem orgulho de trabalhar no museu, sabe da importância histórica, então é um fator também de estabilidade, está lá porque acredita e tem essa interação de estar às portas do coração aberto ao público e todo mundo se sente dono do museu, então isso garante a preservação do prédio, porque nós estamos lá garantindo o museu, mas garantindo o prédio, porque nós não podemos perder esse prédio, é um prédio que testemunha o momento histórico, e eu digo sempre que quando eu ando à noite, que eu trabalho à noite lá, também exibindo tarde, à noite, me exibindo o filme, quando eu ando lá, eu até digo assim, eu sinto, eu sinto os barões, as baronesas, as suas festas, porque era uma elite econômica, mas também intelectual, a filha do barão, ela sabia francês, tocava piano e passava as suas férias em Paris, o Carnaval de Veneza, inclusive, até que fizemos um trabalho lá, junto com a arquiteta e no setor de história oral, com outros colegas, um trabalho com os descendentes da família Tenteado, as netas do barão, como chamamos, então aqui é uma outra elite, muito diferente da elite atual, que às vezes vai para as férias, nada contra, mas para Orlando, Disney World, nada contra, o Achoa tem que ir também, mas também tem que se apropriar dessa cultura europeia, então eu falo, estou andando aqui pelo palácio à noite, porque quando você tem a consciência histórica, você é a máquina do tempo, naquele espaço, você tem ali a presença, até falo, subindo essas escadas, barones, o parão, as festas, o sarau, mas eu ouço também os gritos de dor de quem limpava o chão, lavava as roupas e fazia punho, que eram os negros escravos que ficavam na central, é o encontro dos dois, testemunha a vida luxuosa dos barões, e tem que ser preservado, até porque é uma elite, seja como for, é uma elite, da época, mas não podemos esquecer, e o prédio tem que ser preservado também, porque quem construía o prédio, quem ergueram aquelas paredes, quem limpava o chão, fazia comida, celebrava o banquete, fazia aquela comida toda, eram os negros escravos, então, aquele prédio testemunha, testemunha essa interação desigual entre o luxo e a riqueza de uma elite, e as lágrimas, as dores, a humilhação de ser um escravo vendido como gato marcado até o fim. Então, aquele prédio, com a cultura, com o museu, ele é apropriado, apropriado pela atual elite intelectual, infelizmente, não tanto econômica, como gostaríamos de fosse, porque está aberto, também. a elite econômica, a gente gostaria que o museu recebesse até o patrocínio, o capital, se investisse, mas nem há mesmo interesse, não tem acontecido, mas está aberto, está aberto, não fecha as portas para ninguém, não pergunta o nível socioeconômico, se é elite, se é popular, se é centro de ilteria, mas pela atividade cultural, ele é frequentado pelo encontro, como diz, desde um professor universitário até uma trabalhadora importante do serviço doméstico, trabalhadoras domésticas, e de todas as pessoas. Então, eu acho que a cultura, ela não é ou, ela é e, ela conjuga tudo, ela encontra tudo, e faz todos se humanizarem pela cultura. Então, eu acho que é muito importante a preservação do prédio, o prédio, ele é um testemunho da riqueza, da exploração dos negros escravizados, e da beleza. Então, quando entra alguém, às vezes, eu ficava ali na porta, passava alguém, olhava, falava, entra aí, vamos ver o prédio. Pessoa simples, do povo ali, vai para o terminal de ônibus, fica deslumbrado, nossa, que beleza, olha aqui, você vê uma arte nas paredes, na arquitetura, então, há não só uma funcionalidade, mas há uma preocupação arquitetônica, estética, de beleza, daquele ambiente, e vai também no prédio, nos fundos, aonde que eram as cenas armas, onde ficavam os negros escravos ali também. Então, não pode, eu acho que, se não tivesse uma ideia falsa de progresso, Campinas seria também, pela sua importância histórica, cultural, um patrimônio, um patrimônio da Unesco, da humanidade, como é o Recife, como é o Preto, seria também Campinas, porque ficou as fotos de alguns prédios belíssimos, até maior e belo, como o Palácio da Tureja. Então, é muito importante também que o museu esteja no prédio, continue no prédio, para ele estar na área central, que é onde todos se cruzam ali. Ele tem que ter acessibilidade, porta aberta para entrarem, descobrirem o museu. Nós temos até um livro de registro dos visitantes, espontâneo, está em uma das salas. até uma colega de trabalho, que é um artista também, fez um documentário muito interessante com aquelas frases. E é fantástico você ver as pessoas assim, muito jovens, fazerem uma viagem no tempo, vendo aquilo tudo e ficando maravilhados. E, da forma de vista da ciência, nada fica velho. Quando um colega meu recebe umas escolas com crianças do ensino fundamental, pega aquele objeto redondo, preto com um furo no meio, eles não sabem o que é aquilo. e quando ele põe na vitrola, eles ficam deslumbrados, a criançada, é o disco tocando para eles como se fosse uma avançada tecnologia, como é que sai o som? Porque eles não conheceram, nasceram em uma época que não tinha mais discos. Por isso que precisa preservar, porque essa sensação do conhecimento, da estética, é algo que fica. Porque a memória é repetida, o conhecimento chega à cabeça passando pelo coração. e as pessoas não podem ser privadas de ter esse deslumbramento na vida toda com o novo, com algo que ela nunca viu e descobrir. Por isso que é importante preservar o prédio, preservar o museu da imagem, do som, lá dentro do Palácio dos Azulejos. Por isso que eu faço questão também, não é bem a minha área da arquitetura, mas falar da importância do Palácio dos Azulejos e a preservação desse espaço que é importante, não só para Campinas, mas para o Brasil. E uma visão mais progressista e moderna é um importante ponto também turístico. Porque a cidade de Campinas tem muito turismo em negócios, mas o pessoal fica hospedado em pontos de médicos, empresários, e assim é, de outros estados, até de outros países, sabe? E às vezes eles parecem lá no museu, né? Fico sabendo da existência, pela divulgação da tradição e tudo isso no museu, nossa, fico deslumbrado de conhecer aquele prédio, conhecer aquele espaço e conhecer o museu da imagem do som, né? Então, há uma simbiose. Todo mundo que vai lá, além de conhecer o museu da imagem do som, sai de lá também conhecendo sobre o prédio, né? E traído pelo prédio, conhece o museu, frequenta por causa do museu, aprende sobre o prédio. Então, é uma simbiose perfeita, por isso que eu acho importante, né? Também falar sobre o museu da imagem do som e a importância da preservação arquitetônica, né? das edificações, do suporte material da memória. Orestes, muito obrigada por essa contribuição, né? Valiosíssima, uma verdadeira aula que com certeza acrescentou e vai acrescentar ainda para muitas pessoas muito conhecimento e proporcionar também muitas reflexões, né? muito importantes também. Então, agradeço imensamente pela sua participação. Eu agradeço, né? Essa oportunidade de falar sobre essa paixão pelo cinema, pela educação, pelo museu. É sempre uma enorme alegria, né? Poder falar e também parabenizo, né? A sua iniciativa, né? De fazer esse trabalho, né? Importante e fico muito feliz, né? De ter também você nessa área, né? Da história. É muito importante. Espero ter a felicidade também de conhecê-la, né? Pessoalmente e já fico com uma muito boa impressão, né? Sobre a sua pessoa e também do ponto de vista intelectual, né? Acho muito positivo os temas, né? Que você colocou e agradeço imensamente, né? Essa oportunidade de falar sobre o museu, sobre o Palácio dos Assembleias e sobre essas questões da memória.